Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ailton Pedra DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas Lá vem mais uma pedra com um selo de qualidade da dinâmica DJ Ailton Pedra, o pet boy DJ Ailton Pedra, o verdadeiro e único bad boy do Brasil This you want to know, oh, yes you want to know DJ Ailton Pedra, ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ailton Pedra DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas Lá vem mais uma pedra com um selo de qualidade da dinâmica DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas DJ Ailton Pedra, o garoto referência em Pedras de Pelaguas DJ Ailton Pedra, o garoto referência em componentes Da zona verdadeiro e umemitism Obrigado.